Em primeiro lugar, deixem-me congratular-vos pela iniciativa, este ano num contexto especialmente desafiante. Este tipo de iniciativas é muito importante para o Grupo Pestana por duas razões. Em primeiro lugar, pelo reconhecimento do trabalho de todas as nossas equipas, que funciona como uma validação de que estamos no rumo certo e nos dá motivação para continuarmos a trabalhar. Em segundo lugar, porque nos permite conhecer outras realidades, partilha de melhores práticas e calibrar a nossa solução, que no final do dia nos vai ajudar a tomar as boas decisões de negócio. Do lado do país, parece-nos também que é muito importante este tipo de fóruns de partilha de conhecimento intersetorial, porque permite expor e reconhecer os projetos mais impactantes na área digital em Portugal e servir como referência àqueles que ainda estão no caminho e no processo de transformação digital.